E fala, como é que tá essa questão do som aí pra vocês na pandemia, mano? Ah, o corre tá da mesma forma, tipo... Não para, né? Antes da pandemia, nós já... Já tinha que tá metendo marcha aí... Os projetos. O que a diferença é que as paradas fechou, né? Show, não tem a renda de show, essas paradas, mas... Mas os projetos nunca morrem, né, mente? Nunca morre. Temos várias paradas pra soltar, temos várias paradas pra gravar, mas é isso. A pandemia não brecou nós, tá ligado? Soltamos um álbum aí agora, na pandemia, inclusive, né? Domingo passado, vai fazer duas semanas agora, né? É, duas semanas. Domingo passado? Domingo retrasado, né? Retrasado? Passado. Saiu dia 4 de abril. Dia 4 de abril, boa. Ressurreição de Lorde Prince e Devil Green. Faz 11 dias. 11 dias. Eclipse Lunar, gente. O bagulho tá foda. Olha lá, 18 faixas já disponíveis em todas as plataformas digitais. 18? 18 faixas. Lançou logo 18? 18. Aí chegou... Aquele albinho de estreia, né? Tipo... Chegou chegando firme, hein? As pessoas estavam esperando isso de nós, né, men? Tipo, nós demoramos pra soltar nossos conteúdos, mas quando sai, sai daquela forma. Mas ainda assim é bom, tipo, lado A e lado B. Tá ligado? Os bichos trampam, hein, mano? Tá ligado? Os bichos trabalham. São vários sons congelados, mas que, né... Que é foda aí, tem todo o custo de trampar, né? Tipo, clipe, as paradas, tudo... Pá, inclusive, tem um Premiere que cola com nós, que sempre fez nossos trampos. Salve, Premiere King! Tá ligado, pá. Mas mesmo assim nós temos o custo da, tipo, locação, do que vai fazer e todas as paradas. Então, tipo, o processo é realmente mais lento, tá ligado? Tipo, não é... não é assim, né? Então tem que ter todo um corre por trás pra nós também, né? Migrando em todas as paradas e tal. E é isso, é... Não é do nada, né? Aquela velha história, né? Entendeu? Tem que começar, né? Tem que começar. Tem que regar o rolê, né? Tipo, pra quem tá olhando só da internet, acha que é fácil, mas, bem, vocês não têm ideia. É treta. O mundo do rap não é fácil. E a gente tá meio que trabalhando com o underground, tanto do rap quanto do funk, assim. Vem uns caras famosos, assim, às vezes. Muito foda. Dá uma moral pra gente, mas a gente gosta de trabalhar, tipo... Não que a gente prefira trabalhar com underground, tá ligado? Mas é mais da hora. Mas é foda a liberdade que vocês dão pro rolê também, tá ligado? É, das pessoas chegarem aqui e ficarem à vontade e tal. Isso é legal, tá ligado? Que, tipo, eu acho que eu creio que os artistas é assim também. Pelo menos nós, nós é bem, tipo, mais mocado, assim, e tal, sabe? Mas, tipo, porque os programas também mostram dessa forma, assim, tipo, é... Os caras fazem umas perguntas nada a ver, uns rolê fut, tá ligado? E eu acho que tem que ser natural, assim. É, umas perguntas... Entendeu? Pertensiosas da porra, né? O bagulho, se for pra mídia mesmo, os caras já vêm umas perguntas malucas. Calvou. Não, na mídia os caras não fazem umas perguntas, tipo, sei lá, ah, mano, é... Você deu um rolê ontem, tanto você tá, pá, não sei o quê, tipo... Porque os caras não querem saber disso, tá ligado? Os caras querem saber de... Não grita. Nada é acompanhar, acho que é mesmo. Deve ser a comida. Mas a comida tá suave, né? Mas é gíria, né? Tipo, não grita. Pô, não assusta, caralho. Sabe, sabe, quebrada. Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí. Dê uma força, dê um like aí pra ajudar bastante aí que a gente merece. Dê uma força, dê um like aí. Obrigado.